O que significa que a partir do dia 1º de outubro da assistência social, junto com o oficial de justiça, para me retirar, eu e meu filho de 10 meses, porque eu estou ainda nesse período, vão ser retirados com ou sem força policial, com ou sem ordem de arrombamento, com ou sem a presença do conselho tutelar, uma vez que eu sou mãe de uma criança de menor. Então, essa situação, até que ponto está sendo a eliminação definitiva do Rodas. Hoje é dia 2 de outubro de 2012. No dia 1º de outubro, eu passei por um processo disciplinar interno na Universidade de São Paulo, que, por conta da ocupação da COSEAS, COSEAS, que é a assistência social da USP, que agora é a superintendência de serviço social da Universidade. Na época, em 2010, eu fazia parte da gestão da Associação de Moradores do Crospe, Amor Crospe, chamada Aruera. Era uma gestão de oposição à política da COSEAS. Ela reivindicava várias coisas entre aumento no número de vagas, o fim do sistema de vigilância, que é a polícia política que existe no Crospe, um resquício que tem da ditadura militar, onde os porteiros anotam relatórios de a hora que você entra, com quem você entra, a hora que você sai, com quem você sai. E leva esses relatórios, desde assembleia, reuniões, festas, tudo para as assistentes sociais. E esse material gera a base para que elas sintam-se no direito de negar bolsas, de negar recursos de extensão de permanência. Ou até mesmo perseguir mesmo. Tem até casos de pessoas que são vinculadas a tratamento psiquiátrico para continuar na vaga. E era contra isso que essa gestão começou a fazer a política. E em março, 17 de março de 2010, aconteceu uma assembleia dos moradores, onde essa assembleia deliberou pela ocupação do prédio da promoção social, que era onde as assistentes ficavam, como forma de pressionar as reivindicações. e também acabar com as expulsões arbitrárias que existiam lá no cruz, porque elas são históricas. Várias pessoas foram despejadas de madrugada. Então, era contra tudo isso e mais algumas coisas também que acabam vindo por consequência disso, que esse movimento começou a se mobilizar. na verdade, esse departamento burocrático da COSEAS, as assistentes sociais ocupavam um lugar no bloco G, o bloco G do CRUSP, que é o bloco da pós-graduação, mas num espaço bem específico, um espaço que fazia parte, que historicamente ocupou, aliás, foi ocupado historicamente aquele espaço que as assistentes sociais estavam, já foi sede da UNE, sede da UDCE, sede da URQ, que é a Associação Universitária, da Universitária Rafael Kauan. Então, foi um polo de mobilização política. E a universidade, colocando um órgão burocrático, a gente tem a entender, leva a entender que isso faz parte do processo de apagar a história do movimento estudantil, que isso é corrente. Tem várias formas para se fazer isso, uma delas é essa, pegar os espaços que foram pós-graduação, que tem valor simbólico do movimento, e transformar em órgão e órgão burocrático. E aí foi decidido nessa Assembleia que ocuparia o Bloco G, em forma de reivindicação, e o movimento foi tomando proporção e conhecimento do que era aquele espaço, pedindo a demanda de vagas e que não era atendida. E aí, em Assembleia do Cluspe, também foi decidido que aquele espaço seria retomado como moradia. E aí, desde então, ficou chamado como moradia retomada. E levou esse nome até o domingo de carnaval desse ano, que a tropa de choque entrou e prendeu 12 estudantes para retomar, para reintegrar. Eles chegaram no domingo de madrugada do carnaval. A tropa de choque, o coordenador da COSAES, Valdir Antônio Jorge, e uma assistente social também, que é a Marília Zalaf. Eles estavam lá fazendo hora extra, no domingo de carnaval, para prender 12 estudantes, que estavam lá. Uma acompanhante que era menor de idade e uma menina grávida. Foram todos presos. E é por conta da ocupação desse espaço que foi aberto o processo que levou à minha expulsão. O engraçado é que, finalizando o processo, a sentença final, diz que eu estou sendo expulsa da universidade porque, fazendo parte da gestão marueira, que organizou a assembleia, eu estava lá presente, eu organizei, deliverei e ocupei o espaço. só uma observação, só uma observação, que nesse dia eu não estava presente. Isso é engraçado. mas como eu não provei que eu não estava presente, eu não provei que eu era inocente, então eu fui considerada culpada. é isso que está escrito no processo, que inverte a presunção, a lógica da presunção de inocência, que somos todos inocentes, até que se prova o contrário. Nesse processo, não, eu não consegui provar que eu não estava lá, que eu só saí para dar uma olhada, depois de duas e tantas da manhã, com o meu pijama de bolinhas, inclusive, eu acho que, quando eu fui anotar o meu nome, os agentes de segurança, que são essas capangas da Polícia Política, da Cozeias e da USP, anotaram o meu nome lá, eles deviam ter colocado a sua observação, foi observada com o pijama de bolinhas, porque aí já ia ver, pô, o que uma pessoa está ocupando o lugar, está organizando uma assembleia, mas, enfim, e aí, como eu disse, depois do processo de expulsão, a reintegração de posse estava marcada para o dia 1º de outubro. Nesse processo, a oficial de justiça me procurou e perguntou se estava tudo bem, se eu estava saindo, porque ela não tinha pretensão de chamar, de acionar a força policial, nem a ordem de arrombamento e nem o conselho tutelar, uma vez que eu sou mãe de uma criança, de um menininho de 11 meses. Então, essa oficial de justiça é uma oficial que faz, que tem muita prática, ela trabalha lá no CRUSP, fazendo integrações de posse. Então, ela estava bem apreensiva, ou não sei se ela, ou se a Cozeias estava apreensiva, quanto, como poderia repercutir, a assistência social da maior universidade de São Paulo, esfuçando e despejando uma mãe da moradia estudantil por conta de um processo de perseguição política. Lendo o processo, fica nítido, ninguém tem prova nenhuma contra mim. A única prova que se tem de todas as pessoas que foram consideradas culpadas são os relatórios dos agentes de segurança da própria Cozeias, que é esse serviço que é um resquício da ditadura militar, que é de perseguição política, de averiguação é a liberdade vigiada do AI-5, que a gente está lá na USP. E aí, essa é a prova. Por conta disso, eu deveria ser despejada no CRUSP, mas eu acho que o movimento político inibiu um pouco. Porque foi marcado um ato vigília, do dia 30 para o dia 1º, que as pessoas ficaram lá realmente em vigília e amanheceu, as pessoas se mobilizaram na frente, fazendo muito batuque, eu não sei direito como que isso deu, porque eu não estava presente no ato. Pois eu não podia estar presente caso acontecesse a reintegração de posse, por orientação da oficial de justiça. Ela falou assim, eu gostaria que você nem estivesse presente. Então, eu segui a orientação. Mas a reintegração de posse não aconteceu. talvez eles estejam esperando um dia melhor, que é o que acontece, como aconteceu na moradia retomada. Eles acharam um bom dia o dia do domingo de carnaval. E quando eu tive meu filho, eu saí do... fiquei afastada do filho por algum tempo, um mês, um mês e pouco. E aí, quando eu retornei, porque eu estava com... eu terminei o meu bacharelado, eu estava indo para a licenciatura. E aí, eu escrevi um recurso para assistente social, pedindo uma prorrogação de prazo justamente para eu fazer a licenciatura. E aí, ela até que foi simpática, a Carla, assistente social, Carla, ela foi muito simpática, e eu disse, eu não, você, fiquei sabendo que você está aglomada, porque eu já estava quase, já estava entrando no oitavo mês, ou passado oitavo mês. Ela foi muito simpática, falou assim, não, não tem problema, escreve um recurso aqui para a gente, me entrega, e aí te avalia aqui e não vai ter problema. Você precisa de quanto? Mais um, um ano e meio, dois? Pede aí quando você precisar. Né, achei tão simpática ela. E aí, quando eu cheguei, da, que tinha ganhado o, o Emílio, três dias depois, bate o agente de segurança na minha porta, e, com a carta, falando que meu recurso teria sido indeferido, ou seja, eu tinha que deixar o CUSP. A assistente social não foi lá para ver se, se uma mãe, recepcional, uma mãe, qualquer serviço social digno, né, chegaria, falando assim, oh, e aí, como que foi? Está precisando de alguma coisa? Como que vamos ficar a partir de então? Não, é, ela me mandou uma cartinha que ela e o Valdir Antônio Jorge, coordenador, superintendente do serviço social, que eu, não poderia, mas é que meu prazo tinha sido inspirado. Depois eu fui perceber que, como, como, como há um sistema, realmente, né, as coisas se encaixam. Falei assim, pô, meu, como assim? meu filho nasceu 24 de outubro, 26 de outubro era datada a reunião que teve para decidir que eu não poderia continuar no CRUSP. E 17 de dezembro saiu a decisão da minha expulsão. Então, o que que acontece? A decisão da expulsão, o Rodas já tinha, é, como está nos processos, parece que em maio já teria decidido que as pessoas seriam expulsas. E a assistência social sabia, porque quem, quem, tinha decidido, quem, quem abriu o processo foi a assistência social, o serviço de assistência social. Então, eles tinham conhecimento do julgamento. E, então, ela precisava de, de mais base para, para esse meu despejo. então, antes da expulsão, o que que eles fizeram? Eles, negaram o meu recurso, porque aí, quando eu tinha, tivesse sido, expulsa da universidade, somaria essas duas coisas, para simplesmente, eles falaram, não, então, a sua ocupação da vaga no CRUSP é, é ilegal. e foi com base nisso que o juiz concedeu a eliminar da minha reintegração de posse, porque, tinha sido negado do recurso e tinha sido expulsa, então, eu não fazia mais parte dela. E, e não, em nenhum momento a assistência social foi lá para ver, olha, você vai ter que sair, então, vamos ver qual que é um prazo bom para você ajeitar as suas coisas, ver um lugar bacana, é, mesmo porque eu não tive tempo, eu tive tempo só de encaixar para as minhas coisas, porque a, a oficial de justiça disse, é, se um dia tiver alguma coisa que a USP tem, tem ordem de, recolher suas coisas, tem, tem o direito de, de ficar com suas coisas, então, o que que acontece? A USP, se tivesse, a fralda do, do, lá, a USP recolheria e deixaria num depósito e depois, para eu, para eu pegar de volta desse depósito, só com ordem judicial, então, assim, é, poderia ser muito pior, né, então, eu, eu passei noites, claro, aí, empacotando coisas, procurando lugar para ficar, não consegui, estou, de favor, em casa, de, de amigos, e, enquanto eu não, não consigo, e as minhas coisas estão espalhadas por muitos lugares, aí, e a, e o serviço social da, da universidade, não, não prestou nenhum serviço social, nesse caso, mas, esse é um caso recorrente de, de, descaso quanto as mães na, na universidade, no CRUSP, né, tem, tem várias histórias, várias histórias de, mulheres que vão lá procurar o serviço social, e sozinhas, né, então, elas chegam na universidade desamparada, com o filho, então, muitas vezes, em situação fragilizada, elas encontram as assistentes sociais, que deveriam dar um apoio, e acolher essas mães, para, essas mães universitárias, mas, ao invés disso, elas, são, surpreendidas com, com respostas do tipo, o que que você está fazendo com essa criança aqui? Você não sabe que a universidade não é lugar de, de criança? Não, não tem lugar, não tem vaga para mãe aqui no CRUSP. Tem caso até de mães que, mulheres que engravidaram, e saíram para ter o filho, quando voltaram, já não tinha mais a vaga no CRUSP. A luta da mãe, na USP, é uma luta histórica, e que pouco se avança, justamente, por não ter reconhecimento, que deveria, das entidades que deveriam apoiar, seja a ROR CRUSP, seja a DCR, é, meio que uma luta solitária, de cada uma, porque, ter um filho, não permite, é, uma carga, de tarefas cotidianas, que não te permite, se organizar politicamente, ir à assembleia, fazer reuniões, discutir texto, elaborar panfleto, fazer reuniões de negociação, tudo isso demanda tempo, e, e as mães têm um tempo, curto, limitado, tem prioridade, a prioridade é o filho, o filho depois dos estudos, porque, a, a assistência social, tá, pouco se deixando, né, pra, pra se você tem um filho ou não, você tem que cumprir crédito, porque lá no CRUSP é assim, você só fica lá, se você cumpre créditos, e é absurdo, porque o, quem mora no CRUSP, pressupõe-se, que seja de, de, de baixa renda, então, tem que, tem que trabalhar, além de estudar, e nisso, muitas vezes, o empenho, acadêmico, acaba sendo, acaba não se empenhando, tanto quanto, uma pessoa que não precisa trabalhar, que, pode se dedicar só aos estudos, e, e uma mãe, então, que além de tudo, tem que cumprir créditos, tem que trabalhar, não consegue se organizar, praticamente, ninguém compra as brigas das mães, e aí, quando elas chegam, acho que eu vou ter que dar uma barra, é, humana, e aí, eu vou ter que pensar numa barra, que eu vou ter que hou, não sei, não sei, Obrigado.